Pronto Ok, pessoal Bom dia Nesse sábado nublado Pelo menos aqui em Santos Eu vou Colocar os slides aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui Para exibição Não, compartilhar Compartilhar aqui minha tela com vocês Opa Oh, spoiler Que tristeza, dei spoiler Pessoal, conseguem ver minha tela? Sim Ah, ótimo, então Bom, pessoal Oi? Sim, consegui Perfeito, muito obrigada Conseguimos sim, professora Ótimo Pessoal, muito prazer Meu nome é Ana Beatriz E eu sou a professora responsável Pela disciplina De design, de interação e tecnologias De informação e comunicação TICS, né? Assistivas Ou seja, voltadas aí A mobilidade A habilidades reduzidas Em função de deficiências, né? Vocês estão tendo simultaneamente As disciplinas 11 e 12 Eu vou iniciar falando um pouquinho Aí da disciplina Um pouquinho do nosso cronograma Me apresentando E aí depois A gente efetivamente vai para o assunto Storytelling Então Passou aí o slide? O slide? Passou, professora Ótimo, obrigada Pessoal, meu nome é Ana Beatriz Como eu já falei, né? Eu sou doutora em patologia ambiental Mestre em biologia animal E sou bióloga Por favor, aí Quem for biólogo Depois dá um oi aí no chat E fala Eu, 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 eu E aí, João, me conta Quantos biólogos temos aí Por curiosidade Até porque a storytelling Que eu direci Que eu fiz, né? Foi na área de ciências da natureza, né? Assim eu vou saber Quem vai dar spoiler Na minha historinha Então Eu sou bióloga, né? Mas também sou pedagoga E fiz algumas especializações Aí conforme áreas do meu interesse Muitas delas na educação Uma na área de recursos hídricos Deixa eu colocar aqui o laser pointezinho Aqui, né? Uma aqui na área de recursos hídricos Uma na área de ética, né? Que é bem voltada à filosofia E nessa foto aí Eu estava mais magrinha Foi antes da pandemia, né? Pandemia, todo mundo ganhou uns quilinhos extra Então Atualmente Eu estou atuando na UFABC Não só na pós-graduação IMTEC Como também no C10 Na pós-graduação voltada ao ensino de ciências Ciência 10 Eu também estava na ETEC De São Vicente Até a quarta-feira passada Aí lá é por contrato, né? Tem os professores indeterminados também, né? Mas eu fui contratada Então eu fiquei por um ano Renovou um ano E quando acabou Nossa Senhora Foi uma choradeira, gente Porque Tenho 20 anos de sala de aula Mas foi uma experiência realmente muito especial Trabalhar com essa juventude de hoje em dia, né? Que já traz muitas habilidades prontas Nossa, foi uma experiência fantástica E também atuei aí na Unidon, né? Que é lá no Guarujá É uma faculdade no Guarujá Eu estava lá presencialmente até o ano passado Esse ano eu resolvi ficar aqui só por Santos E estou desenvolvendo conteúdos para eles, né? Para as disciplinas do EAD Para isso também, né? Dei aula na Unip Jundiaí De 2014 a 2020 De 2015 a 2017 Eu fui bióloga na Prefeitura de Cabreúva E dava aula à noite Uma loucura de vida De 2011 a 2013 Eu fiz o meu mestrado em um sistema integral, né? Em sistema de dedicação exclusiva Então fui estudante profissional Bolsista na Unicamp E de 2003 a 2011 Eu iniciei aí minha trajetória de professora Dando aula no ensino fundamental e médio Bom, para vocês conhecerem aí um pouquinho, né? Da minha história profissional Então, sigamos Na nossa disciplina, gente Então, foi pedido que vocês façam o design, né? E o protótipo de um jogo acessível Você pode, inclusive, utilizar o mesmo jogo Que você já desenvolveu na disciplina passada Lembrando que não é necessário desenvolver o jogo, né? Vocês já sabem disso O protótipo do jogo, né? Muito detalhado É importante que você apresente Mas se você efetivamente não desenvolver o jogo Ok, né? Você cumpre os requisitos da disciplina Simplesmente apresentando esse protótipo, tá? Então você pode até utilizar o mesmo jogo Que você já tinha desenvolvido o protótipo Mas agora, pelo menos nessa primeira semana Você vai inserir, né? Algum elemento de acessibilidade Para algum tipo de deficiência Ou seja, pode ser para deficiência visual Uma audiodescrição Pode ser para deficiência... Desculpem Deficiência visual, isso mesmo, né? Uma audiodescrição Pode ser para deficiência auditiva Uma legenda, né? E qualquer outra questão de mobilidade De repente Deficiência visual parcial Ou aumento aí das fontes, né? Vocês precisam... Vocês vão ter aí várias leituras importantes Sobre essa questão Da acessibilidade digital Inclusive já nessa atividade 1, né? Vocês têm muitas leituras a esse respeito Então vocês com certeza vão conseguir aí Elaborar Inserir esse elemento, né? No seu jogo acessível Que pode ser o mesmo, né? Da disciplina anterior E se você achar que realmente fica complicado Naquele jogo que você já desenvolveu Você desenvolve um outro Fica aí a seu critério, né? E aí numa segunda etapa Vocês vão combinar, né? Esse seu jogo acessível Com uma metodologia ativa E a metodologia ativa escolhida Foi storytelling, tá? Storytelling Já vou dar um spoiler aí, né? Então Nada mais é do que apontação de histórias, tá? Talvez Talvez o seu jogo já conte uma história E com isso você já tem um elemento de storytelling Então você pode investir nessa história, né? Se o seu jogo tem uma sequência Uma sequência que envolva aí Metas E um contexto E um início e um final Você basicamente já tem os elementos de um storytelling Mas você agora, né? Com base nessa aula de hoje Você pode aprofundar isso, né? Você pode tornar isso um pouco mais Didático, né? Um pouco mais Com base aí nas metodologias ativas Certo? Você pode utilizar Pode e deve, né? Utilizar as ferramentas aprendidas Nas disciplinas anteriores PowerPoint, Scratch, Canvas Você pode utilizar Ferramentas de elaboração de jogos Que você possivelmente também já conhece, né? E ao longo aí das nossas atividades Vocês vão recebendo Essas instruções, certo? Qualquer dúvida, gente Pode colocar aí, né? Eu vou tentar visualizar aqui o chat Peraí E aí Aqui Ok Consegui Aqui Não, tá tudo ok, professora É só o pessoal Que tá tendo um problema de instabilidade mesmo Experimenta de ligar De ligar em alguma câmera Acho que tá todo mundo com a câmera desligada Parece que sim Eu também vou desligar a minha Porque eu tô apresentando, né? Não tem problema Pronto De repente também é É a internet santista Então Talvez ligue a minha Já que eu tô apresentando Certo? Bom Sigamos Essa aqui, então É a nossa linha do tempo Vocês têm aí A atividade Da unidade 1 Que é Inserir O recurso de acessibilidade No jogo Que pode ser Aquele que você Previamente Já preparou, né? É claro Que isso Na forma De protótipo Como eu disse Se você não preparou O jogo Preparou um protótipo Agora você insere Um elemento De acessibilidade nele Uma tecnologia assistiva Na segunda-feira Vão abrir as unidades 2 e 3 Eu verifiquei bem E eu vi Que não sobrecarrega Vocês serem Duas unidades São poucas atividades Não vai ser uma coisa Que vai sobrecarregar E assim por diante Até vocês terem A entrega final Que vai ser Em 1 dos 7 Certo? Inclusive aí Nessa última unidade Vocês podem verificar Que a gente deixou 15 dias Ela aberta, né? Até mesmo Para que vocês tenham Tempo De fazer a entrega final Do seu projeto Interdisciplinar Então, gente Não tem jeito melhor De falar sobre Storytelling A não ser Contando uma história E eu quero saber Se vocês vão Entrar na minha Brincadeira Eu desenvolvi Uma história Como eu disse Uma contação De história Com base Em ciências Da natureza Mais especificamente Na área Da biologia celular Eu tinha perguntado Quem era biólogo Alguém respondeu? João Eu não vi ninguém Aqui no Meet Algum biólogo Ou não? Não, não Por enquanto não Ah, certo Daqui a pouco Sumona algum aí É, pois é Então eu já posso imaginar Que a história Que eu vou contar Talvez, né? Alguns não lembrem Lá do ensino médio Do ensino fundamental Mas eu espero Que vocês entrem Na minha brincadeira De serem agora Os alunos Do sexto ano Certo? Porque eu vou usar Todas as estratégias Mesmo De storytelling, né? Em alguns poucos momentos Eu vou voltar A tratar vocês Como adultos E vou falar um pouco Sobre algum elemento Que eu coloquei No jogo Propositadamente Para que vocês observem Então Vamos começar Espero que vocês Se divirtam Imagina que você É um inuite, né? Ou seja Aqueles povos Que vivem lá no Ártico Lembrando Muitas pessoas Conhecem Esses povos Que são os indígenas Do Ártico Por esquimós Mas esquimó É um termo Pejorativo, né? É um termo Que não Eles não gostam De ser chamados Dessa maneira Porque esquimó Significa Comedor de carne crua Então o nome correto Para chamar esses povos São povos inuítes Certo? E aí você está lá, né? Pescando Seu alimento Tranquilamente Quando de repente Aparece um urso Um urso enorme E aí você Fica desesperado, né? E você Só tem Duas alternativas Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come E aí, pessoal Vocês vão enfrentar O urso Ou vocês vão correr? Pode abrir o microfone, tá? Eu nunca tive contato Com o urso Mas eu correria Com certeza Ah, certo Gente, pode abrir Inclusive pode brincar, tá? Quando eu fizer Aquelas Suspensas Pode falar Ó Eu não estaria ali Eu não estaria ali Para começo de conversa Não, mas você é um inuit Você não tem essa opção Você não tem essa opção Você é um inuit Você mora lá Eu não posso ser um inuit Que mora na Cidade Grande? Não, não Você é um inuit Mas eu moro lá em Toronto Talvez? É, não Você é um inuit Que mora no gelo Você é um inuit Tradicional raiz Assim, entendeu? Bom Mas os inuites hoje Obviamente Devem ter rifle, né? Não deve ter Não deve estar Não deve ter arco e flecha É certo? É verdade É verdade Eles estão muito aculturados Assim como os indígenas Os povos tradicionais Do mundo inteiro Infelizmente, né? Uma cultura tão interessante Mas não Você é tradicional Certo? Então eu pego aqueles cachorros Que eu crio Eu taco para cima do urso E vou correr e corro Para ganhar tempo Certo Vai correr então, né? É Vamos lá Então eu vou clicar aqui no correr, tá? Vamos lá O que será que vai acontecer? O que será? Vocês acham que Você vai se salvar aí Do urso? Vou contar Hum Não deu certo Não deu certo Você virou papinha de urso, tá? Aqui, gente Como é Voltando aqui Fazendo uma explicação, né? Na verdade No storytelling É legal você ter as duas opções, né? Se você enfrentar Acontece uma coisa E se você corre Acontece outra Mas aqui no meu Para ser bem honesta Eu coloco as opções Mas eu só passo slide Então Não importa o que vocês escolham Vai acontecer a mesma coisa, tá? E você também pode fazer isso Com os seus alunos Você induz ele, né? A uma resposta, certo? No jogo é mais difícil, né? Porque ele tem Mas os dois botões também Podem dar em uma mesma solução Não tem problema, né? E lógico, né? Quando você fala Para o aluno do sexto ano Que ele virou comida do urso Pode ser que Que ele fique meio impressionado, né? Então A figurinha aí De virar comida do urso Tem que ser bem levinha, né? Bem Bobinha Se não pode ser que Na imaginação dele aí Aconteça uma ruptura, né? Dessa Desse jogo Bom E aí voltando, né? Não deu certo Você virou comida de urso E aí Você Foi para o sistema digestório do urso Você passou pelo estômago Começou a ser digerido E aí você foi ficando pequenininho 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 Aí você foi para o intestino E no intestino Durante o processo da absorção Você encontrou algumas rodovias E você pegou uma dessas rodovias Você já era somente Uma moléculazinha E você encontrou essa rodovia Que é a corrente sanguínea Olha você lá embaixo, né? Você se tornou uma molécula de glicose E será que essa molécula está assim Com essa carinha de chocolate? O que vocês acham? Por que que ela tem carinha de chocolate? Eu acho que é para associar facilmente A glicose ao açúcar Que contém no chocolate Talvez para um aluno de 6 anos Ele dedicaria mais facilmente ali, né? Exatamente A glicose é um açúcar, né? Então Você tem essa carinha de chocolate aí, né? Você é molécula de glicose Certo? E aí Nessa rodovia, né? Que é a corrente sanguínea Você fez amizade com um glóbulo vermelho Que é responsável pelo transporte de oxigênio E também com um glóbulo branco Que é responsável pela defesa do organismo E perguntou para eles, né? O que você fazia agora? E eles explicaram que você tem que entrar numa célula Aí você começa a procurar, né? A célula para você entrar Certo? E aí você encontrou Essa estrutura aqui, né? Que talvez seja uma célula Talvez não Você nunca viu uma célula, né? Mas de qualquer forma Ela tem essa carinha aí, né? E aí, você entraria nela Ou você não entraria? Não Não me parece muito amigável Não É, né? É, eu também Eu acho que eu não entraria Porque ela não me parece muito amigável Então eu vou clicar aqui no não, tá? E vamos ver o que acontece Bom, você continuou na corrente sanguínea, né? E você continua procurando uma célula para entrar Vamos lá Opa! Essa daqui, pela sua memória, né? Porque você aprendeu em ciências o que é uma célula Essa parece que é uma célula, né? Ela tem membrana plasmática Ela tem citoplasma Ela tem núcleo E aí, você entraria nessa célula ou não? Sim Eu também Pronto, você entrou na célula Olha você aqui dentro da célula, né? E aí, lá na célula Você recebe uma informação De que você precisa encontrar um organoide muito importante Dentre os vários organoides que existem E que o seu destino é você entrar em um deles E aí, você tem que escolher aí Entre o lisossomo, o núcleo, o nucleolo, a carioteca, né? Que é a membrana que define o núcleo O complexo golgiense, o retículo endoplasmático e a mitocôndria Qual deles você escolhe para entrar? Eu ia na mitocôndria porque ela parece ser simpática Excelente, né? Então, aqui no meu jogo eu estou induzindo vocês a entrarem na mitocôndria, né? Porque ela tem uma carinha alegrinha, né? Então, vamos entrar Vamos ver se é na mitocôndria que a gente tem que entrar, né? Que a glicose tem que entrar, tá? Você acertou, né? A glicose na célula, ela tem que entrar na mitocôndria, certo? E aí, o que será que vai acontecer com a glicose lá na mitocôndria, gente? Alguém tem alguma ideia? Olha só, né? Ela chegou lá na mitocôndria e lá ela encontrou uma molécula de gás oxigênio E diga-se de passagem, essa molécula de oxigênio, ele era um gato, sabe? Um espetáculo de oxigênio E a glicose se sentiu imediatamente atraída por ele O que será que acontece, então, entre esse oxigênio e você, que é a molécula de glicose? Não vale pensar besteira Vamos lá, seguindo a história, né? Olha que belezinha Lá dentro da mitocôndria Vocês se casam Na igreja da respiração celular Que se localiza na crista mitocondrial, né? E aí, quem se casa, o que que acontece depois? Os filhinhos Exatamente, né? Devem vir aí alguns filhinhos Quantos será que vem? Chutando alto, uma meia dúzia Não tantos Na verdade, vocês tiveram três babies, né? Um deles é o ATP Olha aqui, né? Todo animadinho Carregado de energia, certo? O outro foi o gás carbônico Uma molécula aí de dióxido, de carbono E o outro foi uma molécula de água E aí, né? Sabe como é a vida? As pessoas se casam Tem filhos As moléculas também, né? E depois As moléculas têm um destino para cumprir, certo? Vamos ver o que acontece com os filhos da glicose Com o oxigênio Olha aqui, né? O gás carbônico Ele volta para a rodovia Então, da corrente sanguínea Onde é levado até o aeroporto dos pulmões E lá no aeroporto dos pulmões Ele vai sair junto com os demais gases, né? Junto com o ar dos pulmões E dessa forma, então Ele vai voar para o destino final dele, né? Onde ele vai estudar, se formar, né? E ser aí uma estrutura mais elaborada O que será que acontece com a molécula de água? Vira suor ou xixi? Ah, muito bom, né? Ela também pega aqui a rodovia, né? Da corrente sanguínea Ela se encaminha até o porto dos rins E no porto dos rins Vai tomar um navio Para sair junto com a urina, não é? E também encontrar o seu destino na terra Se tornar mais elaborada E o ATP? Carregadinho, cheio de energia Vai também para a corrente sanguínea Não foi O ATP, ele ficou na célula Ele resolveu ser voluntário da comunidade Então, ele continuou ali na célula Utilizando a energia dele Para fazer a comunidade celular continuar funcionando Olha só, se tornou um missionário, né? Ele não foi estudar fora como os outros, né? Não foi fazer intercâmbio, certo? E assim, viveram todos felizes para sempre Espero que tenham gostado da experiência, né? Como eu disse, eu elaborei aqui como se fosse para o sexto ano Mas eu poderia, se fosse para o ensino médio Botar um ciclo de Krebs aí no meio dessa mitocôndria Aí realmente os filhos seriam muitos, né? Mas eu elaborei aqui uma história simplesinha para vocês, né? Relembrando o processo de respiração celular Que nada mais é do que a célula necessita do oxigênio Que vem da respiração Da glipose que vem da alimentação, né? Afinal, você que foi o alimento aí do urso, né? E com base nisso Esses elementos são processados na mitocôndria Vão gerar energia para a célula Que é o ATP, né? E vão ter como resíduos a água Que sai pelos rins E o gás carbônico que sai pelos pulmões Basicamente, essa imagem aqui Foi a inspiração para essa historinha Quanto tempo eu levei para criar essa historinha? Olha, desde que eu comecei a elaborar essa aula A partir das imagens não foi muito difícil, não Mas para ir, assim, colocando os elementos, né? Dando uma personalidade para eles Eu levei uns três dias, admito Não o tempo inteiro no computador, né? Mas você começa lá a fazer a historinha Aí você pensa em uma coisa Aí você pensa em outra Aí você insere uma bobeirinha, né? E eu levei aí três dias fazendo essa historinha Bem simplesinha, né? Bem curtinha Que exemplifica aí essa história aqui Certo? Então, gente O termo storytelling, né? Ele foi cunhado por Joseph Campbell No livro Jornada do Herói O Campbell, nessa leitura, né? Nesse livro Ele percebe, né? Ele faz aí uma relação Ele faz várias comparações E diz que grandes pontos e lendas Ao longo da história da humanidade Seguiam uma espécie de ciclo de personagens E acontecimentos E isso se repetia em todos eles Inclusive, né? A humanidade conta histórias desde sempre Desde as pinturas rupestres Que mostram as cenas de caçada, por exemplo, né? Do homem primitivo Do homem pré-histórico A gente tem a contação de histórias A questão é só que As formas de contar histórias Foram mudando ao longo do tempo Eu diria que até duas gerações antes da minha Essa repetição era basicamente oral Embora tivessem os livros, tudo, né? Mas nem todas as pessoas eram muito escolarizadas Minha avó mesmo Estudou até o que seria hoje O sétimo ano, né? Então, tinha os livros, tudo Mas a oralidade era muito importante, né? E depois foi passando para a questão dos livros Para essa outra modalidade Para esse outro meio E hoje em dia a gente tem inúmeras formas De se contar uma história Inclusive através dos jogos, não é? Na Joseph Campbell Ele colocou aí doze etapas Que seriam basicamente clássicas Em uma história Em qualquer história, né? Então você tem aí, ó Etapa um, né? O mundo comum Em que você tem a consciência de um problema Uma consciência limitada, né? Se não, vem o spoiler Que nem eu falei Se alguém fosse biólogo aí E a minha história já estaria Assim, o final estaria desvendido Dado, né? Aí você tem a chamada aventura, né? A recusa ao chamado, né? Pode acontecer ou não, certo? Aí que você tem basicamente O sim e o não, né? O encontro com o mentor, né? Você pode ter aí um mentor Como eu coloquei, por exemplo Por exemplo, o eritróxido O glóbulo vermelho, né? E o glóbulo branco Que falam que a glicose tinha que fazer, né? Cruzamento do limiar Que é o comprometimento com a mudança Ou seja, né? A glicose entrou na célula, certo? Testes aliados inimigos Como, por exemplo A célula esquisita, né? Que podia ali ser um microorganismo De repente, certo? Aproximação da caverna Ou seja, preparação Para uma grande mudança Provação máxima, né? Tentativa de uma grande mudança Recompensa Consequência da tentativa, né? Olha só Encontrou o amor da vida Da glicose, o oxigênio, né? Uma estrada de volta Pode estar presente Inclusive porque Em algumas das opções Você, o aluno, né? Pode ter tomado decisões erradas Em relação ao que você pretendia Nessa aprendizagem Isso quer dizer Que é interessante Você ter estradas de volta Mais ou menos Como eu coloquei O retorno à corrente sanguínea Depois que se negasse A entrar na célula Mal-humorada Na célula Que não era legal, né? E caso Os alunos até Por brincadeira, né? Falassem Que queriam entrar Ia voltar para o mesmo slide Porque eu ia falar Que a célula recusou a entrada Que ela não queria saber De glicose, né? Ou qualquer coisa do gênero Que a glicose entrou na célula E então a célula morreu E aí a glicose retorna À corrente sanguínea, né? Resurreição Última tentativa De uma grande mudança, né? Imaginando aqui Que o aluno Foi reencaminhado, né? Para o caminho certo Como eu disse, né? O retorno à corrente sanguínea Retorno com elixir O domínio final do problema, né? Ou seja A resolução aí O final da história E a compreensão Do completo processo Que você objetivou Quando você criou Essa história para esse aluno Então Isso pode ser muito simplificado, claro, né? Eu não usei todas as etapas Por exemplo Eu criei uma história Com começo, meio e fim Algum grau de interatividade Não tanto, né? Poderia ser mais interativo Se eu dedicasse mais tempo a isso Poderia ter slides alternativos, né? Vai e volta Vai e volta Mas A gente consegue criar uma história Mesmo com elementos simples, né? Uma história linear Mas ela também pode ser uma história Com vários pontos de retorno Certo? O storytelling na educação Ele é muito interessante, né? Porque as histórias De forma geral Tem o poder de inspirar De motivar Persuadir Informar, né? Como foi aí O meu objetivo Um dado que eu não conhecia Histórias compõem 65% das nossas conversas Olha que interessante Possivelmente Quando você sair dessa aula Você vai Se você mora com a sua família Você vai Sentar ali na mesa, né? Do café Ou do pré-almoço Não sei Pelo menos aqui em casa A gente gosta de ficar na cozinha Não na sala Né? E vai contar, né? Da aula que você teve Seja positivamente Ou negativamente Nossa, tive uma aula muito doida A professora tratou a gente Que nem sexto ano, né? Ou então, né? Nossa senhora Ai, agora tem que inserir Storytelling no meu jogo Ai, só faltava essa, né? Então Você provavelmente Vai contar essa história, né? E o início da história É que você Entrou na aula E o final da história É que você Precisa, né? Ou Agora vai Colocar esse elemento No seu jogo Certo? E lembrando aí, né? Que a criança Se forma nas histórias Então Os próprios pais Educam pelas histórias, né? Usar o Pinóquio Para ensinar Que mentir Não é legal Não é? Usar Chapeuzinho vermelho Para ensinar Que Cumprir as regras É É importante Não é? Inclusive As crianças E jovens Também Devem ser O objetivo Da apontação De histórias Então Isso não dá Para inserir Na gamificação, né? Que é o que vocês Estão trabalhando Basicamente Mas De forma didática Uma coisa Muito interessante Que, olha Eu já usava Intuitivamente Talvez você já use Mesmo antes De verbalizar isso Classificar isso Como storytelling É passar para o aluno Fazer um jogo Ou passar para o aluno Fazer uma história Em quadrinhos Então O aluno Vai transformar O conteúdo Em história Eu sempre tive Muito bons resultados Organizando os alunos Para fazerem jogos Então Tinha Vamos lá Tínhamos que trabalhar Muitos sistemas No oitavo ano Então vai ter O grupo do jogo Do sistema respiratório O grupo do jogo Do sistema cardiovascular Aí um fazia tipo No outro Fazia tipo tabuleiro Sabe? Sempre jogos assim Não digitais Inclusive Um grupo meu De projetos Do ensino médio Que o projeto Não está Necessariamente Relacionado A uma disciplina Mas como esse ensino médio Era itinerário De saúde Então o projeto É vinculado Lógico Ao tema De saúde biológicas Um grupo meu Criou um jogo Da covid Então tinha que fugir Do vírus Tem um contexto Também Eles elaboraram Um storytelling E assim Não foi uma coisa Que eu direcionei Eles mesmos Encontraram Esse caminho Para fazer um projeto Sobre o tema Que foi atribuído O storytelling Ele não é utilizado Apenas Na educação Tá? Ele também É muito utilizado No marketing Existem Muitos comerciais Por exemplo Que tem sequências Ou que contam Uma história Me lembro muito De alguns Muito antigos Que Bom Eu tenho 43 anos Não sei muito bem A idade de vocês Mas Me lembro De alguns Muito antigos Como Do cobertores Paraíba Que Tinha musiquinha Ó vou ter que cantar Aqui né Tá na hora De dormir Não espere A mamãe Manda Então né Os bonequinhos Os bonequinhos lá O desenhinho Eles iam Para cama Com o cobertor Paraíba Tinha Os comerciais De margarina Que Tinha um Inclusive Acho que era Da Doriana Que começava Com o casal Se casando E o bebê Né E aí O próximo Comercial Eles já Eram Crianças Estavam Tomando café Da manhã Iam Para a escola Depois Eles já Eram jovens Estavam Indo Para a faculdade Isso é uma forma De storytelling E isso cativa Né Se você for analisar Você sempre vai encontrar Elementos de storytelling No marketing Outro exemplo É o Os do Red Bull Que tem aquele desenhinho Até um desenhinho Tosquinho Né Assim Em branco e preto Né Quase um Quase um desenhinho De Facebook Assim né Desenhinho De De rede social E Sempre acontece Alguma coisa Lá Que o personagem Tem que voar Né E aí ele ganha O Red Bull E se ele não ganhar O Red Bull Eles dão mal Porque não voou Né Então A gente consegue Perceber Né Essa questão aí Do storytelling Sempre presente No marketing Né E aqui alguns Elementos Né Muito importantes Relacionados ao Storytelling Na forma de Mapa mental Né A história Inclusive Isso nos lembra Que para o ensino De história Storytelling É fantástico Quantos jogos Né Não se baseiam Na era medieval Por exemplo São ambientados Na era medieval Muitas vezes Eles são Eles têm elementos Não históricos Vai tipo O troll Né Monstros Mas imagina Imagina um jogo Realmente ambientado Né Na era medieval O surgimento Da burguesia Então Você quer continuar Sendo um servo Ou você vai Vai tentar a vida Sendo um burguês E viver Nos muros do feudo Né Mas você também Pode criar jogos Em todas as disciplinas Né Arte Matemática Basta um pouquinho De criatividade Né Escolhe a temática E um pouquinho De criatividade Certo É Como eu disse Relacionando aos conteúdos Tentando sempre Colocar o aluno Nessa experiência Né Como eu Transformei vocês De Inuit A glicose E assim por diante É O jogo Isso vocês já sabem Né Ele pode ter uma estrutura Do tipo Hierárquica Em que se eu escolher O sim Por exemplo Né Eu tenho aí duas alternativas Vai Poderia ser Eu escolho O mundo do passado E o mundo do futuro Isso vai levar A diferentes elementos Né A diferentes caminhos Certo Ou eu posso ter Um design de jogo Do tipo Mapa mental Em que esses caminhos Tem retorno Né Então eu escolho Vir por aqui Mas isso me leva Para cá Que me traz para cá Que volta para cá Né E assim por diante Então Ele pode ser linear Né Ou ele pode Ser Aí basicamente Cíclico Né Você tem Algumas alternativas De criação de jogo Se você cria um jogo Mais linear Você pode usar Elementos muito simples Como até mesmo Google Forms Né E se Aí você põe Respostas padrão E se selecionar essa Vai para X coisa Se selecionar aquela Vai para Y coisa É Uma aluna minha Também Foi da Após do Ciência 10 Na Na turma do Ano passado Ela criou um jogo No Google Forms Era sobre Astronomia Ela gosta muito De astronomia Então ela fazia Perguntas sobre O universo Sistema solar As estrelas Eram perguntas Até simples Do tipo Plutão É ou não Um planeta Sabe E aí se você Escolhia o sim Parabéns Você Você acertou E se você Escolhia o não Você errou Assista um vídeo Sobre Plutão Então Super interessante Ela fez no Forms Na verdade Quase todo Jogo É uma Game É um Storytelling Salvo Salvo Jogos Do tipo Candy Crush Ou nesse tipo De modalidade Quebra-cabeça O Tetris Não tem Nenhuma forma De storytelling Mas até O Candy Crush Se você Pensa naquela Trilha Se todo mundo Conhece Eu posso Exemplificar Com ele Acho que Todo mundo Já clicou Nessas balinhas Se você Clicar naquela Trilha Da menininha Que vai Também tem Algum elemento De storytelling Não conta Nada de especial Mas ela vai lá Pegar Ela mudou De ambiente Ela passou A ponte Mas é uma Historinha É uma Historinha linear E Agora Um jogo Não sei Também Quem já Jogou Nossa Já fui Viciada Nesse jogo Gente O The Sims Tem também O Sin City Né Esses jogos São totalmente Storytelling Então Você constrói A casa Aí o personagem Começa lá Com 20 mil Simoleons Que é a moeda Né Deles E aí ele tem Que trabalhar Para ganhar dinheiro Para comprar Mais coisa Para melhorar A casa Se não tiver Dinheiro Nem comida Tem na casa Aí sobe Um móvel Porque O governo Confiscou Né Então É Nossa Esse jogo É totalmente Storytelling Tem a opção Do personagem Casar ou não Ter pets Ou não Né Os filhos Depois Irem para a faculdade Ou não Tirar férias E voltar Né Nossa senhora Esse jogo Não sei aí Quem conhece Mas ele é Altamente Viciante Porque Literalmente Você cria Sua história É mais ou menos O pessoal Fala muito Daquele De um Que é na internet Que o povo Até ficava Viciado Começava a viver A vida Lá no No jogo Né Se alguém lembrar Coloca aí no chat Que eu esqueci agora Mas aí tinha As compras no jogo Então você comprava Coisas Para o seu personagem E ele ficava Mais bonito Sei lá Second life Second life Eu não vi o chat Aqui Mas eu lembrei E nossa Teve gente Que deixou de viver A vida E foi viver O second life Porque né Storytelling total A pessoa resolveu Contar Já que a vida dela Não estava satisfatória Ela Começou a viver A vida Do personagem Que era muito Mais interessante Porque Ela fazia o que queria Então gente Alguns Aqui né Alguns elementos Básicos Muito básicos Uma receitinha Clássica Para um storytelling Conheça bem Seu público-alvo Como eu falei Eu desenvolvi Meu jogo Para o fundamental Se fosse para o médio Ele teria que ser Um pouco mais O vocabulário Seria diferente Né Ele teria que ser Mais complexo Ele teria que propor Mais desafios A respiração Celular Ia ser abordada Num nível Mais profundo Né E assim por diante O objetivo Precisa estar claro Por exemplo Que o aluno Compreenda A respiração celular Né E seus produtos Criar personagens Cativantes Né Então Conforme A faixa etária Você vai pôr Emojis bonitinhos Como eu fiz Né Ou conforme A faixa etária Hoje em dia O pessoal gosta muito De mangá O aluno Né Ou qualquer outro Elemento aí Que agrade Também gostam muito De Música coreana Né Então tem aí Muitos modismos Que podem ser aproveitados E são referentes A geração Do ensino médio Do jovem Né Uma estrutura Narrativa Envolvente Uma linguagem Persuasiva Né Porque você Precisa Persuadir O aluno A compreender A compreender Determinado Visualiza Né Se enxerga Do palito Do palito Do palito de dente Ou do fósforo E o personagem Chegou em casa Sabe Até com elementos Muito, muito simples Né Do dia a dia Então Para crianças pequenas Isso pode funcionar Muito bem E despertar Criatividade Também Né Quando Quando não Em plataformas digitais Aqui Alguns links Né Que eu separei Para vocês Sabe Que infelizmente Existem muito Poucas Atividades Do tipo Storytelling Prontas Na internet Antes de montar A minha Eu Eu tentei Procurar Uma pronta Né Porque era só Para exemplificar Né Mas Eu não encontrei Então Eu acabei Montando a minha Para exemplificar Para vocês A da respiração celular Mas assim Vocês têm Muitas Informações Algumas até Um pouco repetitivas Né Mas eu separei Aqui algumas Que eu julguei Essenciais Ou interessantes Olha essa aqui Né Storytelling Nos games Né Então Enxergar O storytelling Em games Para quem É Para quem costuma Jogar Né Não é o meu caso Como eu falei O último jogo Que eu joguei Foi o The Sims Né E já faz tempo Depois não sobrou Mais tempo Para isso na vida E nos momentos De lazer Eu prefiro Um streaming Na verdade Então Para quem joga Né Em Xbox Em Xbox Essas coisas Para enxergar O storytelling Em games Né Esses aqui São mais do tipo Referência básica Né Aprofundamento Aqui já voltados Um pouquinho mais Né Para criar jogos Pedagógicos Com storytelling Então Pensando em metodologias Como eu falei Exemplos Tem poucos Né E aqui Falando Dos dez melhores jogos Com narrativas Interativas Né Que também É uma forma De storytelling De repente Um jogo Que você conheça Ou já tenha jogado Pode te inspirar A inserir os elementos De storytelling No seu jogo Lembrando Que a acessibilidade Também é importante E neste primeiro momento Né Até 20 de maio Segunda-feira O que você deve É justamente Né Revisar aí O artefato De contextualização Da disciplina Do projeto Da disciplina De jogos Né Então você vai Voltar lá Ao seu produto Ao que você elaborou Né E inserir os elementos De acessibilidade Certo Então ainda não está pedindo Que você insira Os elementos De storytelling Mas o objetivo Da etapa Né O objetivo final Vai ser Que vocês Utilizem Né O storytelling Uma metodologia ativa Utilizando um aplicativo Ou jogo Educacional Acessível Né Então são Dois elementos A mais Para serem inseridos No jogo De vocês Da disciplina De jogos E simulação Tá E um desses elementos Que é acessibilidade Vocês vão inserir agora E o outro Que podia De repente Gerar alguma dúvida Né Que é a metodologia ativa Foi o que eu Tive o objetivo Aí de esplanar Para vocês hoje Gente Agradeço imensamente Agradeço imensamente Eu estou à disposição De vocês Tá Já recebi Inbox Né Ali O Como é que chama Lá O Caixinha Né Do Ai Dos comentários Lá Bom Vocês entenderam O que eu falei Né Já recebi Mensagem Lá Na plataforma A Second Life O João Olímpio Aqui Né O link Do meu jogo Com certeza Eu vou disponibilizar Os Ah O link do jogo No Google Forms Vou disponibilizar Sim Tá Eu vou Mandar para você João Aí você Ah Põe aqui no grupo Melhor ainda Aí todos os tutores Repassam para os seus alunos Ou Eu coloco nos slides Porque eu vou disponibilizar Os slides para vocês Tá Bom dia Esse projeto Essa semana Iremos descrever Os elementos de acessibilidade É isso Sim Também precisamos Incluir em detalhes O Storytelling Ainda não Só Acessibilidade Por enquanto Tá É que eu já quis Capacitar vocês Para Storytelling Para vocês terem Mais tempo Né Para se adaptarem Aí A essa questão Tá Ai que bom Que você gostou Muito obrigada Gabriel Fico feliz Né Como eu falei Não sabia Se vocês iam entrar Na brincadeira Né Porque Vamos lá Vamos voltar Ao sexto ano Né Receberão sim O link Da aula Inclusive O tutor João Olinto Tá gravando Tá E aí vai ser Disponibilizada A gravação Slides A gente vai disponibilizar No YouTube Ah no YouTube Perfeito Perfeito Aí a gente põe o link Lá no Lá no Na plataforma Né Isso Beleza Eu vou pôr os slides Lá também Até amanhã eu coloco Prometo Tá E Vou disponibilizar os slides E nos slides Eu vou colocar o exemplo Do jogo Ah Contar história Olha só Temos aí O Gabriel Que já tem experiência Né Na contação de histórias Eu contava sem saber Olha que interessante Né Não porque eu romantizava Como eu fiz aqui Né Mas eu utilizava A Duas metodologias ativas Sem saber A primeira Era A A gamificação Né Que os alunos Elaboravam jogos Sobre os conteúdos Que Que eram selecionados Para eles elaborarem E eu faço isso Desde o meu primeiro ano De sala de aula Eu tenho 20 anos De sala de aula Sempre gostei de ver Eles se movimentarem Com giz de cera Cartolina Né Acho que Acho que eu devia fazer Educação artística Devia fazer artes Porque Eu gosto muito Desse movimento Da criatividade Dos alunos Né E a sala de aula invertida Que Em que você coloca O aluno Como protagonista Da aula Né Ou seja Eu levava os meus alunos A contarem histórias Eram duas metodologias ativas Que eu já estava usando Antes de aprender isso Né João Quer falar alguma coisa Não, não Fica à vontade Professora Joia Pessoal Mais alguma dúvida Ai Deixa eu abrir minha câmera Desculpem Mais alguma dúvida Mais alguma coisa Que eu possa contribuir Que bom que conseguimos Fazer aí uma reunião Relativamente curta Né Uma horinha Era previsto mesmo Né Para que todos possam aí Também curtir o seu sábado Fazer atividade Né Agora já esclarecemos Também E Uma aluna Também tinha me mandado Um Bom dia Gilson Uma aluna Tinha me mandado Também ali Uma mensagem Que não conseguia Acessar as atividades Também já passei o caso Para a tutoria Mas acho que ela conseguiu Porque não me escreveu mais Então eu verificaria Quem é o tutor Né Ou enviaria o link direto Que o doutor João Olito me enviou Né Mas é isso aí Gente Prazer enorme Conhecê-los Ó Adriana Acho que quer Perguntar alguma coisa Adriana Fique à vontade Adriana Pergunta aqui No Teams Ah não Adriana Porque só não te escuta Não escuta Não escuta aí no Meet Você tem que perguntar No Teams mesmo Ou então Reproduz pra mim João Nesse caso Não tem nem como É porque o Meet Ele só tá duplicando Entendi Não Reproduz a pergunta Tá Pera aí Só um segundo Pera aí Pergunta Pergunta Adriana Jéssica Disponibilizaremos a gravação sim Não Pera aí Gente 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 Olha só Essa parte administrativa A gente deixa pra resolver Em outro momento Tá bom A gente até Resolve pra ela Mas A gente Até mesmo Pra os colegas Que estão aqui hoje Tá bom A gente entra em contato A gente ajuda você Tá bom É André A mesma coisa Conversar com a tutoria Tá bom Conversa com o João Olinto Não sei se ele é o seu Tutor ou não Mas ele é o O líder Ele tem o auxílio administrativo Aqui com a gente Tá Mais alguma pergunta Pessoal Não Eu não tenho pergunta Eu só queria agradecer Porque foi muito boa A aula Professora Eu acho que foi a melhor aula Que a gente teve Desde que o curso começou De verdade Você salvou o meu fim de semana Fernanda Muito obrigada A gente prepara as aulas E assim Com bastante carinho A minha teve um certo grau De ousadia Por isso que eu falei Espero que você goste Muito obrigada mesmo A melhor que a gente fez até agora Obrigadão De verdade Nossa Vocês fizeram o meu fim de semana melhor Muito obrigada mesmo Obrigada por esse feedback Também Nathalie Muito obrigada Valeu meus queridos Pessoal Estou à disposição Eventualmente Algum outro assunto relacionado Que vocês queiram Uma capacitação E se tiver no meu domínio Eu estou à disposição E eu vou marcar Alguns plantões de dúvidas também Depois eu vou programar Com o professor João Olinto Amanhã eu vou Dar uma revisada na plataforma E aí eu vou marcar Alguns plantões de dúvidas Para quando a gente tiver Algumas atividades Que possam gerar Um pouco mais de dúvida Então que possam Ser um pouco mais desafiadoras Tá joia Edgar Muito obrigada Aí também Concordo Gênero Número e grau Com todas as colocações Realmente uma aula Muito didástica Muito envolvente Realmente Professora Parabéns Para a sua condução da aula Tá bom Muito obrigada Gente Um excelente final de semana A todos O meu vai ser maravilhoso Com o que eu acabei de ouvir Tá Obrigada professora Igualmente Beijo gente Obrigada Tchau 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 Tchau